Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Lidere o Seu Campo de Earl Nightingale. Chegamos na sessão 12, que é a nossa última parada. E para concluir essa versão do renomado programa de formação de líderes, veremos um episódio sobre o cavaleiro em seu cavalo branco. Todas as empresas, todas as organizações, das pequenas às multinacionais, precisam de um líder. Essas empresas têm os seus comitês, o alto escalão de comando e talvez tenham um grupo amplamente disperso de divisões que funcionam quase que de forma semi-autônomas. Mas a empresa como um todo e cada uma das suas divisões necessitam de uma liderança forte e capaz. Ao contrário do que nos diz a crença popular, a ideia de um indivíduo sozinha não terá poder de elevar a moral de uma organização por completo. Essa moral é muitas vezes um filtro que capta os fluxos do alto até a base. Para entendermos melhor, devemos começar a perceber que o conjunto das atitudes de todas as pessoas que trabalham em qualquer organização sempre refletirão a atitude do seu líder. Esse líder será sempre apenas uma pessoa. Ele é o cavaleiro destemido em seu cavalo branco. Tenho certeza que você sabe que mesmo nas maiores e mais antigas empresas, aquelas que possuem milhares de funcionários e centenas de gerentes e executivos, quando começam a enfrentar grandes problemas em suas atividades, ou quando não atingem as metas definidas para um período, partem imediatamente à procura da pessoa especial, à procura daquela que possua competência e eficiência, e a colocam na posição de autoridade máxima. Toda a empresa, os conselhos de administração e talvez os milhares de acionistas, todos procuram essa pessoa em busca da sua liderança, sua visão e talvez esse seja o principal. Todos esperam que essa pessoa os leve ao sucesso nos negócios. O caso da Chrysler Corporation e Lee Iacocca é um excelente exemplo. Aliás, temos um programa em áudio com o Sr. Iacocca. Ele está excelente. Seria bom para você ir assistir o mais breve possível. Onde quer que encontre uma empresa bem-sucedida, seja um posto de gasolina, um supermercado, uma escola, um apartamento ou uma casa bem organizada, encontrará por trás desse sucesso um líder excepcional e talentoso. Do ponto de vista dessa área, essa será a pessoa mais valiosa. Na grande indústria, o líder faz a roda girar. Ele é o responsável pelo funcionamento de grande parte da economia. Esta é a pessoa responsável pelo crescimento das nações e pela sua posição no globo. Este é o empregador de milhões, é o sonhador, aquele que planeja e, para ele, o relógio é apenas algo que outras pessoas observam. Você encontrará o líder trabalhando desde cedo até o anoitecer. E quando não está trabalhando, geralmente está planejando os próximos passos do seu empreendimento. Lá atrás, durante a Grande Depressão dos anos 1930, o refrão mais ouvido pelos empregadores era o seguinte Podíamos contar pessoas desempregadas na casa dos milhões e milhares também eram as firmas comerciais que estavam fechando as portas. Do lado de fora das agências de emprego, longas eram as filas que esperavam por qualquer tipo de trabalho, pois a essa altura, sobreviver era o mais importante. Foi nessa época que, em Long Beach, na Califórnia, começou a ficar completamente lotada com milhares que haviam migrado para lá em busca de trabalho. Naquela época, corria a notícia que já não haviam mais trabalhos o suficiente para os moradores daquele lugar e toda aquela superlotação acabou piorando muito as coisas. Mas, foi justamente nesse cenário que um amigo fez uma descoberta bastante interessante. Ele descobriu que poderia trabalhar em quase qualquer lugar que desejasse. Agora, por incrível que pareça, mesmo em tempos tão complicados como aqueles, essa afirmação pode ser considerada como verdade, desde que se atente a uma breve história. Esse amigo contou que um dia ocorreu-lhe que os estabelecimentos comerciais, dos mais variados tipos. Estavam tão ansiosas para ter sucesso, quanto as pessoas que procuravam por um trabalho. Aqueles proprietários e gerentes estavam tão preocupados com os tempos difíceis que se abateram sobre o país e muitos deles estavam à procura de alguém que os ajudasse. Estavam em busca daquela pessoa que, de alguma forma, aparecesse e resolvesse a maioria dos problemas dos seus negócios. Mas, para a infelicidade da maioria deles, tudo o que ouviam da porta para fora era apenas pedidos dizendo eu farei qualquer coisa. Essas pessoas pediam um salário a uma empresa que provavelmente estava à beira da falência. Alguma vez já parou para olhar as coisas desse lado? Experimente. Será algo engrandecedor para você. Dessa forma, após os vários momentos com dificuldades cada vez maiores, a frase mais lida nas vitrines das empresas em todo o país foi aquela escrita em cartazes simples. Elas diziam apenas não temos vagas. De fato, esse tipo de propaganda negativa, que muito embora mantenha os pedidos longe da porta, também prejudicava os negócios. Bom, meu amigo decidiu se tornar uma parte da solução em vez de parte do problema. Seu método era simples e funcionou como um encanto. Ele escolheu cuidadosamente o tipo de negócio que gostaria de trabalhar, escolheu um que poderia construir uma carreira profissional agradável e então dedicou os próximos 30 dias numa emissão de estudos para descobrir tudo o que podia sobre aquela área de negócio em particular. Ele conversou com outras pessoas da mesma área, ouviu seus problemas e o que sentiu que estava errado. Ele conversou por horas, investigou e questionou a todos com quem falava sobre o que achavam que era necessário para sair daquela situação. Ele foi à biblioteca pública e leu tudo o que pôde encontrar sobre aquela área da indústria. Só então começou a pensar em maneiras e meios pelas quais esse negócio poderia ser melhorado. Após esse tempo, ele estava quase pronto e finalmente pegou o telefone e ligou para a empresa que desejava trabalhar. Em vez de repetir o famoso jargão faço qualquer coisa, meu amigo disse àquele proprietário algo diferente do que estava acostumado a ouvir. Ele disse, caro senhor, acredito que existam algumas formas de aumentar os lucros de sua empresa. Seria uma honra falar com você sobre minhas ideias. Ali estava alguém vendendo a única coisa na terra que interessava a todos os seus possíveis clientes. E o fato de saber o bastante sobre aquele negócio lhe permitia falar com inteligência sobre as lacunas que precisavam ser resolvidas. Esse amigo assumiu uma atitude positiva ao expressar a sua vontade de contribuir e ajudar a colocar aquele negócio de volta aos trilhos e com boa lucratividade. E é claro, é isso mesmo. Conseguiu o emprego desejado. Lembra que dissemos que milhões estavam desempregados e procurando por salários? Mas poucos eram que estavam buscando novas soluções para os problemas. O que ele fez? Em primeiro lugar, ele se tornou um especialista em uma área. Ele selecionou cuidadosamente uma linha de trabalho e decidiu criar nela o seu futuro. Depois, ele teve que provar a si que poderia colocar as suas ideias em prática. ligou para o proprietário e conseguiu uma entrevista. E logo, uma oportunidade. As pessoas do tipo faz tudo foram as que mais sofreram durante a Grande Depressão dos anos 1930. Essas pessoas sabiam o que estavam fazendo e para onde deveriam navegar durante aqueles anos difíceis da depressão. E da mesma forma que um grande navio navega durante uma tempestade em alto mar, eles conduziram as suas vidas e trabalhos durante esse tempo. Não foi tão confortável quanto deveria ser, mas pelo menos a travessia foi um sucesso. Pelo menos, eles não afundaram ou ficaram à deriva em alto mar. Vale lembrar também que mesmo em meio à grande crise, milhares de empresas cresceram e prosperaram. E todas tinham a figura do líder dedicado e capaz. A melhor maneira de você desenvolver a segurança de uma vida inteira é se destacar em uma determinada área de trabalho. Veja dessa forma. Independentemente dos altos e baixos econômicos, a indústria da qual essa área de trabalho faz parte continuará a operar e talvez ela nunca desligue completamente. Contanto que esteja entre os 5% melhores desse setor, saberá que os seus serviços sempre serão solicitados. Em outras palavras, torne-se alguém desejado e necessário em sua área. O homem ou a mulher que se destacam verdadeiramente naquilo que fazem tem um verdadeiro mundo de oportunidades no incrível jogo da vida. Aqui está a pessoa de confiança e paz de espírito. Aqui está a pessoa que está silenciosamente ciente da sua capacidade e tem um conhecimento profundo do seu trabalho e da sua indústria. Mas aqui também estarão a dona de casa, o padre, o professor, o estudante, ou seja, aqui estarão todos aqueles que desejam pertencer ao top 5% de sua área. Estas são as pessoas que geralmente se fizeram sozinhas. Aqui está aquele que buscou e lutou para conseguir melhores condições de fazer o seu trabalho com excelência. Ele sabe disso e todos os outros que trabalham com ele sabem também. Veja, por exemplo, se você pode me responder a seguinte questão. Nesse momento, você é esse tipo de pessoa? Lá no fundo, você sabe a resposta. Se você respondeu sim, significa dizer que está entre as pessoas mais bem-sucedidas. Significa que pertence a um dos mais seletos grupos de profissionais desse mundo. Se a sua resposta foi não, não fique triste. Nós temos hoje tecnologias suficientes que podem nos ajudar a transformar a sua vida inteira num espaço de tempo surpreendentemente curto. Agora, vamos a alguns detalhes importantes sobre o que você precisa efetivamente fazer para alcançar os objetivos de vida que tanto deseja. É importante dizer que este programa, o Lidere o Seu Campo, foi construído sobre a proposta de lhe apresentar o que deve ser feito, assim como também o como deve ser feito. Continue reforçando para que veja o programa completo. Evite fazer o que os impacientes costumam fazer. Eles têm buscado fórmulas mágicas ao longo dos anos, mas isso nunca funcionou. Evite passar rapidamente pelas aulas. Acredite, todas são pensadas para lhe dar as ferramentas que mais tarde você usará para vencer os desafios do dia a dia. Agora, voltando ao assunto, o primeiro passo é tomar uma decisão que exceda todas as outras tomadas antes. Tome a decisão de realmente mudar a sua vida. Essa decisão deve ser verdadeiramente grande e importante para você. Essa decisão é aquilo que a grande maioria das pessoas nunca irá tomar e como efeito elas sofrerão muito por toda a vida. Ao deixar de tomar a grande decisão, essa pessoa estará se impedindo de começar a caminhar, de entrar no curso ou de definir e correr atrás dos seus objetivos de vida. Se você tomar a decisão que estou recomendando, respire fundo, dê um confortável suspiro de alívio, fixe os olhos firmemente em seu alvo e comece a trabalhar relaxado, confortável e seguro, sabendo que o sucesso que você procura será seu. Quando perguntaram ao grande magnata do ácio, Andrew Carnegie, qual seria a fórmula para o sucesso, ele respondeu, coloque todos os ovos em uma cesta e depois cuide da cesta. Sendo franco e realista, me diga, quem será demitido do trabalho durante uma crise econômica? Poderia perguntar de outra forma, o que jogamos ao mar quando o navio corre risco de afundar? Sim, é exatamente isso, tudo o que não seja absolutamente essencial para a operação da embarcação e a segurança de seus passageiros. A mesma escolha será feita, seja numa grande empresa ou em qualquer outra organização. Tem que ser assim. O principal objetivo de uma empresa é permanecer ativa. Enquanto essa empresa estiver atuando em seu ramo, ela poderá fornecer um produto ou serviço com qualidade que atenda às necessidades dos seus clientes, protegendo assim os investimentos feitos por todos que nela confiaram, além de continuar gerando emprego e renda, aqueles que são essenciais à continuidade de suas operações. É dever da administração geral proteger a empresa e as pessoas que dependem dela, assim como é dever do capitão fazer tudo ao seu alcance para manter seu navio navegando mesmo diante das maiores tempestades. Tudo o que uma pessoa precisa fazer é ter a certeza de que ela é uma parte vital no negócio ou organização na qual está inserida. aqueles que insistem se comparar aos equipamentos obsoletos, os que não fazem nada mais do que o estrito para sobreviver, os que dizem não vou fazer nada além daquilo que sou pago para fazer. Essas pessoas devem esperar ser dispensadas sempre que as coisas ficarem mais delicadas. Você pode acreditar em mim, as coisas ficarão complicadas. Este é o eterno ciclo da nossa vida. Ninguém, principalmente o capitão, gosta de ver a carga que é a sua responsabilidade ser jogada ao mar. Mas se ele não fizer isso, não irá ajudar o seu navio a superar esse desafio. Essa é a única coisa que ele pode fazer em momentos como este. Quando falamos do ambiente empresarial, é por esses motivos que as pessoas são demitidas. Elas representam a parte obsoleta, aquela que pode ser dispensada em prol do bem geral. não confunda, estamos falando de um ponto. Isso nada tem a ver com gestão de pessoas, com relações trabalhistas ou personalidade. Acredito que isso esteja mais conectado com o planejamento de enfrentamento de crise e visão a longo prazo. Em síntese, esse é o melhor para todos. Ao alcançarmos novamente águas tranquilas, podemos começar a recuperação da empresa. podemos começar a recuperar os empregos perdidos em meio à crise, podemos até criar empregos adicionais, podemos começar a pensar em expandir a área de atuação da empresa. Portanto, cada um de nós deve decidir nesse momento se deseja fazer parte da carga obsoleta que pode ser dispensada ou da tripulação que mesmo diante da maior tempestade chegará ao porto seguro. A pantofobia dizem que milhões de pessoas hoje sofrem com uma psicopatologia chamada pantofobia. Pantofobia significa, em resumo, medo de tudo ou temor elevado de um mal desconhecido. A pantofobia é identificada por uma sensação de incômodo, uma sensação de insegurança, que geralmente se manifesta como uma espécie de nódulo de medo e se instala próximo à área do seu umbigo. A pantofobia ataca principalmente nas noites de domingo e nas manhãs de segunda-feira. É uma apreensão, um pressentimento. Dizem que essa condição extremamente desagradável é um efeito do fato não revelado, mas internamente percebido, de que estamos recebendo um crédito muito acima do que realmente acreditamos merecer ou que estamos fazendo menos do que poderíamos estar fazendo nesse momento. Existe um entendimento perfeitamente natural e normal dentro de cada um de nós. Há uma percepção que algo está errado quando recebemos energios não merecidos ou quando somos funcionários de sermos pago por algo que não estamos fazendo tão bem quanto acreditamos ser capazes. Se tem pantofobia, correr não vai adiantar. Estudos mostram que a pantofobia seguirá enquanto estiver de férias, quando estiver em casa, no quintal e principalmente nos finais de semana, onde você estará mais ao lazer. A pantofobia está no seu interior e não importa muito se está voando nas alturas em um avião ou quão emocionante é o filme ou programa de televisão que assiste. Assim que essas ocupações acabarem, você estará novamente diante dessa psicopatologia. Existe uma cura possível para essa doença. Ela é, de certa forma, simples. Ela não indica que você deveria desistir da sua vida, mas sim que deveria se jogar de cabeça na sua atividade, se jogar de cabeça no trabalho que escolheu para a sua vida. essa é uma decisão que irá lhe impulsionar a valer mais do que está sendo pago agora. Somente assim você poderá crescer além das suas expectativas. Somente assim irá despertar em você o potencial oculto e ver as possibilidades que sempre estiveram perto, mas que nunca puderam gritar por sua atenção, pois sempre precisaram ser antes descobertas. É como disse numa mensagem anterior, é preciso equilibrar a balança. É preciso investir mais na bandeja dos serviços que prestamos, pois nós sabemos que as recompensas virão como resultado natural disso. Lembre-se da lei de causa e efeito. Qualquer um que seja honesto consigo, dirá que a felicidade lhe sorriu muito mais após a conclusão de um trabalho difícil. Um líder é a pessoa que tem o poder de ajudar as outras pessoas. É a mãe conscienciosa que deseja que seus filhos cresçam conhecendo as regras do sucesso e da felicidade. É o pai que mostra através do exemplo que qualquer trabalho que vale a pena ser feito terá de ser feito da melhor forma possível. É o aluno que estuda para aprender e não apenas para tirar uma boa nota, que tem opinião própria e marca o ritmo dos seus colegas. É o agricultor que cuida tão bem de suas terras que elas servirão de exemplo para toda a sua região. É o empresário do pequeno negócio que trabalha para que sua marca cresça e prospere com o passar dos anos, para que ele continue a gerar emprego e renda em sua comunidade. É o empregado que tem o bom senso de perceber que sempre tirará o máximo de proveito de qualquer trabalho em que atue, desde que tenha deixado um rastro de lealdade e dedicação à empresa. Um líder é qualquer pessoa que perceba a importância de se tornar uma pessoa maior e melhor com o passar do dia, da semana, do mês e dos anos. Um líder assume a responsabilidade por seu próprio crescimento. Ele é um planejador, um pensador, um realizador. Cada um de nós pode se tornar um líder em sua própria área. Isso realmente não é algo tão difícil. A longo prazo, esse é o caminho mais fácil a ser seguido. Apenas mantenha seus olhos fixados em seu objetivo de vida e visualize-o com cada grama do seu ser. Aproveite essa perspectiva e corajosamente vá em direção a ela. Mantenha uma atitude alegre e prestativa com todos que te rodeiam. Aliás, por que não estaria alegre já que você sabe que alcançará tudo aquilo que desejar? Torne-se uma esponja e absorva todas as informações que te ajudarão na caminhada. Você não precisa perder anos cometendo os mesmos erros que outros já cometeram. Você ficará surpreso com a velocidade com que alcançará o seu objetivo de vida. Mas de novo, não seja como os impacientes. Você não precisa correr ou queimar etapas. Lembre-se que tudo conta. Acredite em si e tenha fé que tudo aquilo que deseja chegará até você na hora certa. Se parar um pouco nesse instante e olhar para trás, verá que isso já aconteceu em diversos momentos em sua vida. Faça um exercício simples. Revisite algumas glórias do passado, perceba que não esperava e quase não passa de mágica, tudo aconteceu da melhor forma. Eu diria que tudo aconteceu até melhor que o esperado. Tudo em nosso mundo funciona em perfeita ordem para aqueles que conhecem, respeitam e trabalham ao lado das leis da natureza. E acima de tudo, se esquecer de todo o resto. Lembre-se sempre que tudo sobre você, tudo aquilo que um dia terá, um dia conhecerá ou experimentará de alguma forma, opera de acordo com essas leis. Essas leis são verdadeiras e imutáveis. As leis que guiam as estrelas e o equilíbrio do nosso universo. É como o grande Hermeson escreveu, Deixe-os aprender com a prudência de uma tensão mais elevada, que aprendam que tudo na natureza, do pó às estrelas, é guiado por leis e não pela sorte, e que os que semeiam logo colherão. Estamos quase finalizando, mas antes, pare agora o que está fazendo e olhe ao seu redor. Faça um balanço minucioso da sua situação atual, porque ela é o resultado, é a colheita daquilo que plantou há algum tempo atrás. O que você vê lhe deixa realizado e feliz? Era isso mesmo que você queria? Se sim, então você sabe o que deve semear hoje, amanhã e no futuro. Enquanto estiver semeando, mantenha-se calmo e relaxado. Enquanto estiver semeando, mantenha-se sereno e alegre. Alimente em si o sentimento de certeza de que, tendo semeado, você colherá em todos os anos de sua vida os ricos resultados que virão automaticamente, uma vez que o seu semear for o mais abundante possível. Agora, aqui é Earl Nightingale, lembrando que o seu sucesso como ser humano nessa sociedade moderna não virá tranquilamente. O seu sucesso nessa sociedade requer o aprendizado sistêmico e constante da utilização das mentes consciente e inconsciente ao seu favor e em favor dos outros. Temos em nossas mentes as possibilidades genéticas, um certo tempo e o nosso livre-arbítrio. Pertencemos à minoria mundial que vive em uma sociedade livre. Nos tornaremos naquilo que decidimos seriamente nos tornar. Isso só é possível porque tudo aquilo que decidimos fazer de forma séria está naturalmente ligado às nossas possibilidades genéticas. Uma pessoa com pouca ou nenhum aptidão para a ciência jamais decidirá se tornar um cientista. Uma pessoa tímida e reservada jamais aceitará um emprego em vendas ou se fizer logo sairá dele. Cada um de nós tem a sua própria voz interior. Hermerson se referiu a isso como aquele fio de prata que vibra dentro de cada um de nós. Cada um de nós deseja alcançar o sucesso durante suas férias aqui na Terra. E cada um de nós deve, mas dificilmente alcançaremos sucesso em grandes grupos. Isso é uma raridade. Geralmente, nós alcançaremos o sucesso ou falharemos apenas como indivíduos. Você acabou de ouvir o programa Lidere o Seu Campo. Como disse desde o primeiro episódio, esse programa foi desenhado para agrupar em si as melhores informações básicas e as grandes ideias que nós precisamos para alcançar qualquer objetivo de vida que escolhermos seriamente. A minha recomendação continua sendo que você ouça e continue ouvindo esse programa em áudio com a maior frequência que puder. Não seja como os impacientes que acreditam serem os únicos capazes de captar a grande gama de ideias contida aqui dando apenas uma olhada rápida em todo o conteúdo. As coisas definitivamente não são assim. Ao seguir com seriedade os meus conselhos sobre esse programa, você ficará surpreso ao descobrir o quanto perdeu durante a sua primeira e segunda leituras. Há uma boa razão para isso acontecer. Enquanto ouvimos a mensagem, uma ideia desperta o nosso interesse e logo nos vemos concentrado nela por alguns segundos. Quando estamos envolvidos dessa forma, começamos a sentir falta daquilo que está sendo dito durante o tempo em que estivemos fisgados com aquela ideia interessante. É como se tivéssemos dado uma breve pausa na mensagem. Só que isso foi feito de forma inconsciente. Da próxima vez que ouvirmos, não iremos parar de ouvir quando a mesma ideia reaparecer em nossa mente. Ela estará acomodada em seu devido lugar e dessa vez nós realmente iremos ouvir de forma consciente a mensagem da forma como realmente está posta. Pense nesse programa e considere conhecer os outros no site www.nightingale.com Você pode ver e solicitar outros programas com seus parceiros de sucesso no futuro. Você sempre poderá consultá-los em nosso site. Você ficará encantado com o novo entusiasmo e emoção que experimentará ao trazer um novo significado e novas recompensas para a sua vida. Vamos a alguns lembretes importantes antes de concluirmos a mensagem do dia. Nesse momento, avalie as suas habilidades de liderança e anote quaisquer ideias de melhorias em cada uma delas. Como você poderá desenvolver o que Earl Nightingale chamou de a segurança que dura a vida toda. Resolva a cada dia fazer mais do que está sendo pago para fazer nesse momento. Eu acredito que conhecendo e aplicando os conhecimentos que vimos até aqui, você passará a sentir que está tornando-se cada dia mais responsável e consciente por sua vida e destino. É fundamental para o seu aprendizado que essas ideias sejam revisitadas em alguns dias. Eu, Diego Melo, espero realmente ter lhe ajudado com mais essa tradução e narração. Agora, um agradecimento. Eu agradeço a cada um dos mais de 13 mil inscritos em meu canal. Vocês são a verdadeira força que me faz correr com as minhas atividades do dia e ainda ter condições de vir aqui postar vídeos como esses que eu sei que ajudam muito a todos nós. Se você ainda não é inscrito, eu peço que faça isso agora. Inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Acredite, isso me ajuda muito. Se você gosta de ler, visite a descrição e confira minhas recomendações de leitura que estão relacionadas ao assunto dessa mensagem. Agora, eu tenho mais três vídeos para lhe recomendar. Em um deles, você acessa a playlist completa e os outros dois, quem está te recomendando é o YouTube. Escolha um deles e continue estudando comigo. Gente, de verdade, muito obrigado pelo carinho, a atenção e pelos comentários de vocês. Um forte abraço do seu amigo Diego Mello. Nos vemos em breve. e por favor,